E aí, pessoal! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou professora Girlane Silva, sou negra e hoje estou usando camisa estampada e calça jeans. Vocês devem estar sentindo as mudanças que vêm acontecendo com o corpo de cada um de vocês. É o corpo se preparando para a maturidade sexual, um processo importante que permite a reprodução e a perpetuação das espécies. Mas será que esse processo envolve apenas aspectos físicos? Bem, puberdade. O que está acontecendo comigo? Assista a aula de hoje e confira. Hum, estou sentindo um cheirinho bom, cheio de saudades da minha infância. Vejam esses desenhos. Quem aí amava? Ah, professora, a gente não é dessa época aí, não. Bom, então, que tal esses? Ou esses aqui? A geração muda e os gostos também, não é mesmo? Mas uma coisa é certa. Eu tenho certeza que vocês têm aí alguma coisa que faz lembrar da infância de vocês. Então, vamos ao nosso primeiro desafio. Escolha um objeto ou algo que te faça lembrar da sua infância. E aí, sobre o significado desse objeto, você vai pensar o que ele significava para você na infância. Por exemplo, eu tinha uma boneca e era minha amiga, companheira de grandes aventuras. E hoje em dia, o que ele significa para você? Por exemplo, a minha boneca hoje em dia é só uma doce lembrança. Vocês sentiram que há uma mudança de significado. Sobre essa mudança de significado, vocês vão pensar, o que será que ocorreu? Por que essa mudança ocorreu? E vocês se lembram exatamente o momento onde houve essa mudança de significado? Hum, será que isso aconteceu enquanto vocês cresciam e viravam adolescentes? Bem, professora, pode até ser. Mas o que de fato seria a adolescência? Bem, a adolescência é uma etapa do desenvolvimento humano entre a infância e a fase adulta. Durante esse período, ocorre uma série de transformações corporais, hormonais e até mesmo comportamentais. E a fase adulta é atingida quando todas essas transformações terminam. A Organização Mundial da Saúde define a adolescência como a fase de vida que inicia dos 10 e vai até os 19 anos completos. E dessa forma, ela vai ser dividida em pré-adolescência, que vai dos 10 aos 14 anos, a adolescência dos 15 aos 19 e juventude dos 15 aos 24 anos. Já no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente considera a adolescência a etapa que vai dos 12 aos 18 anos, né? E serve como referência para a criação de leis e de vários projetos que vão garantir os direitos dessa população. Ah, professora, então já que a aula é sobre puberdade, então quer dizer que puberdade e adolescência é a mesma coisa? Não, puberdade e adolescência não têm o mesmo significado. Deem uma olhada. A puberdade é o processo que conduz o corpo humano à maturidade sexual, tornando o indivíduo capaz de se reproduzir, né? Nesse período, ela vai envolver uma série de transformações que vão culminar, tanto nas meninas quanto nos meninos, em... Um rápido crescimento em estatura, que dura cerca de 2 a 4 anos, conhecido como estirão puberal. Desenvolvimento do sistema reprodutor. Desenvolvimento do sistema esquelético e muscular. E o aparecimento de caracteres sexuais secundários, que tornam mais evidentes as diferenças entre meninos e meninas. A interação entre hipotálamo, hipófise e as gônadas, que são os testículos e os ovários, vai regular a puberdade. Deem uma olhada no esquema. No início da puberdade, o hipotálamo produz o hormônio liberador de gonadotrofina, que age na hipófise, estimulando essa glândula a liberar dois hormônios. O hormônio luteinizante, LH, e o hormônio folículo estimulante. Nos homens, esses hormônios vão agir nos testículos, estimulando a produção de testosterona, que é fundamental para o desenvolvimento dos espermatozoides e para o surgimento das características secundárias, como, por exemplo, o aumento de massa muscular. Já nas mulheres, esses hormônios vão agir nos ovários, estimulando a produção de estrogênio e progesterona, que são fundamentais para o ciclo menstrual e para o surgimento dos caracteres sexuais secundários, como o crescimento das mamas. Mas calma, tá? Porque eu vou explicar essa história, tim-tim por tim-tim. E sigam essa dica, se vocês quiserem saber o que são, recordar o que são e a importância dos hormônios, fiquem ligados na aula, os hormônios mexem com a gente. Vocês podem acessá-la utilizando o seu app Rio Educa em Casa. Então, vamos lá. O que acontece no corpo dos meninos durante a puberdade? Bem, por volta dos 10 anos, o hipotálamo libera o hormônio liberador de gonadotrofina, que viaja até a hipófise e estimula a produção de LH e FSH. Eles ativam, então, a produção de testosterona nos testículos. A voz fica mais grave. A testosterona provoca um aumento na cartilagem da laringe, onde se encontram as pregas vocais, que então se alargam. Como a voz se origina dessas pregas, quando ficam maiores, há mudanças no tom, que fica mais grave. A testosterona estimula os folículos pilosos e, dessa forma, surgem pelos nas axilas, no rosto, no peito e no pubis. Ela também vai estimular as glândulas sebáceas, que secretam o sebo. Quando acumulado, ele pode provocar o surgimento de espinhas. A testosterona, junto com o GH, o hormônio do crescimento, estimula as fibras musculares, fazendo com que essas células cresçam e se multipliquem. Por isso, os meninos ganham mais músculos e peso. Após disparar a produção de espermatozoide, os testículos podem atingir até 4 ml de volume. Essa é uma das primeiras mudanças e, a partir daí, ocorre a primeira ejaculação. O pênis se desenvolve logo após o crescimento dos testículos, primeiro aumentando em comprimento e depois em largura. Novos odores surgem porque os hormônios sexuais estimulam as glândulas sudoríparas, que passam a produzir suor. As bactérias adoram, né? E passam a proliferar principalmente nas axilas e nos pés, causando odores desagradáveis. Fiquem ligados no vídeo Fim do CC, que vocês encontram no YouTube, e aprendam a lidar com o mau cheiro causado pelo suor. Bem, na infância, a velocidade de crescimento dos meninos é de 5 a 7 centímetros por ano. Já na adolescência, chega a 12 centímetros. Os hormônios sexuais provocam a proliferação das células e o hormônio do crescimento aumenta a síntese de proteínas. E é por isso que a garotada dá aquela estirada. Durante a puberdade, pode ocorrer o desenvolvimento das glândulas mamárias dos meninos. Dêem uma olhada. Esse quadro pode estar relacionado à ginecomastia puberal. E as causas dessa condição estão relacionadas a hipo ou hipertireoidismo, síndrome de Kleinfelter, dentre outros. Essa condição pode causar grande constrangimento nos adolescentes, mas, de uma forma geral, ocorre uma regressão ao longo dos meses. Quando não ocorre, existe a intervenção medicamentosa ou mesmo a intervenção cirúrgica. E fiquem ligados, porque essa condição pode ser tratada gratuitamente pelo SUS. E nas meninas, o que será que ocorre? Por volta dos 8 anos, ocorre a ativação do eixo hipotálamo-hipófise-ovário, que culmina na produção de estrogênio e progesterona. A baixa produção de testosterona mantém a cartilagem menos espessa e a voz das meninas permanece mais aguda. Na presença de estrogênio, as células do tecido adiposo crescem e se multiplicam, principalmente nas coxas, nádegas e na barriga. Mas isso varia muito de acordo com o biotipo de cada garoto. Nos primeiros anos, o eixo hipotálamo-hipófise-ovários ainda não está amadurecido. Por isso, os ciclos são bem irregulares. A menina pode ter períodos com fluxo e frequência variados, algumas vezes sem ovulação. Assim como nos meninos, a acne e os pelos ocorrem por causa da testosterona. E se vocês querem ver dicas de como evitar as espinhas, fiquem ligados na aula sobre espinhas e glândulas pelo seu app Rio Educa em Casa. O surgimento do broto mamário é o primeiro sinal da puberdade. O estrogênio é o maestro que rege essa transformação, em geral, entre 8 e 10 anos de idade. As meninas também não estão livres dos novos odores, que ocorrem por ação dos hormônios sexuais. Então, as dicas de higiene também servem para vocês, meninas. Antes da menarca, as meninas chegam a crescer até 12 centímetros por ano. Depois da menstruação, elas continuam crescendo em ritmo menor. Agora olhem esses memes sobre expectativa e realidade quanto às transformações trazidas pela puberdade. Tenso, não é mesmo? Mas não se preocupem. Adolescentes na mesma idade podem estar em fases diferentes da puberdade. Assim, por exemplo, o corpo de uma menina de 11 anos não necessariamente vai ser igual ao corpo de outra menina da mesma idade. Isso acontece porque o início da puberdade é influenciado por alguns fatores, como fatores genéticos, fatores psicológicos e fatores ambientais, como condição de saúde e alimentação e condições socioeconômicas. Bem, em todo caso, é importante que os responsáveis acompanhem o desenvolvimento dos seus filhos para que condições como a puberdade tardia seja identificada e tratada. O atraso na puberdade se caracteriza por uma ausência de maturação sexual dentro do tempo esperado. Ela pode estar relacionada a diversas condições, como hipotireoidismo, doenças renais, dentre outras. Ela pode estar levando a um atraso no crescimento e, geralmente, o tratamento é feito através de reposição hormonal. De uma forma geral, a puberdade vem ocorrendo cada vez mais cedo. Estima-se que ela venha se adiantando de um a dois anos, desde o início do século XX, principalmente nas meninas. Isso pode estar relacionado à melhoria nas condições de saúde e na alimentação. Porém, essa mudança não pode ser confundida com a puberdade precoce, que é o surgimento, o aparecimento da maturidade sexual antes dos oito anos nas meninas e antes dos nove anos nos meninos. Ela vai ser mais frequente em meninas, pode comprometer a estatura final do adolescente e, de uma forma geral, o tratamento consiste na supressão dos hormônios sexuais. Bem, além das mudanças físicas que ocorrem durante a puberdade, o cérebro também muda e, com ele, a nossa forma de agir e de pensar. Diferentemente do que se pensa, o cérebro não nasce pronto. Ele vai se desenvolvendo ao longo dos anos. E, durante esse processo, o adolescente vai desenvolvendo a capacidade de pensamento, consolidando essa capacidade, culminando no desenvolvimento da consciência e, às vezes, a renúncia ao egocentrismo, que é característico lá dos anos iniciais. Então, não é incomum que, durante esse período, o adolescente apresente novas habilidades, gosto pela contestação, pela discussão, mudanças de humores e, até mesmo, a inconstância. Essas alterações geram mudanças emocionais e comportamentais. Lembram lá daquele objeto que eu pedi para que vocês pensassem ou separassem, que significava alguma coisa e, hoje em dia, já não tem o mesmo significado? Pois é, isso é fruto de um cérebro em transformação. Gostaram, né? Então, vou deixar mais um desafio para vocês. Que tal reviver o meme do desafio da puberdade? Poste uma foto de quando você era criança ao lado de uma foto atual. Será que vocês mudaram muito? Compartilha com a gente usando a hashtag RioEduca na TV Ciências. Como vocês viram, a puberdade é uma fase da vida cheia de grandes transformações, tanto físicas quanto psicológicas. É nessa fase que o adolescente vai estar construindo o seu mundo interior e desenvolvendo a sua identidade. Então, gente, é mais do que normal se sentir deslocado às vezes e, ainda assim, é muito normal ressignificar coisas e objetos. Afinal, a gente vai estar mudando o nosso jeito de pensar. O adolescente está tentando se encaixar pelo fato de não ser mais criança e ainda também não ser um adulto. Tudo bem? Então, se cuidem e sejam pacientes com o processo pelo qual vocês estão passando, é a puberdade. Sabe o que está acontecendo com vocês? Vocês estão crescendo. Eu me despeço por aqui. Beijos de luz e até a próxima aula.